Pois é, a gente vai acompanhar isso aí. Olha só, a gente volta agora a falar sobre a violência e insegurança. Uma pessoa saiu ferida hoje pela manhã numa tentativa de assalto na Avenida Osvaldo Aranha, na zona oeste da capital. O repórter Leonardo Barreto tem as informações sobre esse caso. Avenida Osvaldo Aranha, no cruzamento com a rua Barra dos Coqueiros, no bairro José Conrado de Araújo, zona oeste de Aracaju. Era por volta das seis e meia da manhã deste sábado, quando um idoso estava aqui parado no ponto aguardando o ônibus. Chegou ali, botou a arma e o cara não quis dar os pertences, meteu bala. E voltaram pelo mesmo lugar, entraram na Santa Rosa e foram direto. Com a arma deu vazio de assalto e o cara não reagiu e o cara meteu bala nele. Depois de terem assaltado o idoso, os dois criminosos fugiram. Um deles foi rendido por um policial militar apaisana, aqui na esquina das ruas Alagoas, com Paraíba. Ele estava com um revólver calibre .38. Ele foi encaminhado à central de flagrantes no bairro Santos Dumont. O idoso foi socorrido pelo serviço de atendimento móvel de urgência e encaminhado ao hospital de urgências de Sergipe. A Avenida Osvaldo Aranha é cheia de estabelecimentos comerciais. Durante o dia é bastante movimentada, mas quando chega a noite vira um deserto. E aí quem precisa estar nesses pontos de ônibus, aguardando os vários veículos que passam por aqui diariamente, trazendo e levando muita gente da capital para o interior do estado, como também do interior para a capital, fica aqui. A mercê de bandidos. Constantemente, acontecem assaltos por aqui. Depois de vocês, olha aqui o ônibus, passa direto, não para. Por quê? Com medo. Com medo de parar, porque não tem ninguém, está tudo fechado. Assalto constante aqui, então? É, frequentemente tem. Não pode vacilar aqui nessa área aqui. Vacilou, eles abordam mesmo. Quem mora no bairro José Conrado de Araújo, na zona oeste da capital, cobra mais segurança. O bairro é rico em estabelecimentos comerciais. E essa atividade, certamente, também atrai vários criminosos. Por aqui, o policiamento, segundo os moradores, está precário. O que abre espaço para que ações como a de hoje continuem acontecendo. E a gente, é claro, espera que a polícia militar intervenha e que a situação seja resolvida. Do bairro José Conrado de Araújo, Leonardo Barreto, para o Balanço Geral. Olha, em nota, o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, Major Giovânio, informou que o policiamento na área é feito diariamente. Duas viaturas fazem patrulhamento nos bairros dessa região. Informou ainda que vai conversar com os comerciantes para saber as demandas e orienta que nunca reaja a um assalto. A gente sabe que é bastante difícil aceitar uma situação como essa, você entregar um bem para uma pessoa ali que está ali apontando uma arma. Porém, reagir pode ser bem pior. Fica então aí o recado.